Olá, eu sou a Carla Prata e hoje eu vou estar com vocês, meninas, do Você Bonita, entrevistando um casal muito fofo, maravilhoso, que são o Murilo Rosa e a Fernanda Tavares. Deusa, gente, essa Deusa. Não tem como não dizer, viu, Fê? Ela é mãe... Vê se eu posso, gente, ouvindo. Ela é mãe, modelo, mulher. Ela acumula tantas funções. Agora, empresária, como é que você consegue manter este corpão? Obrigada, gente, falando do corpo com essa pessoa. Não, 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 não. Olha isso. Olha isso. Conta pra gente, porque isso a gente quer saber. Olha, eu vou ser sincera. Eu vim prestar mais atenção com o meu corpo depois que eu tinha filho. Porque eu falei, bom, se não for agora, nunca mais, né? Porque depois que tem filho, aí você... A idade também vai junta com a idade chegando, um monte de coisa. Mas você cuidando um pouco mais, né? Mas comecei a cuidar muito mais depois do meu primeiro filho. E você tem dois filhos. E aí eu comecei a ir pra academia, que eu não gostava. Eu ia muitas vezes em quando, fazia uma esteira, um exercício, outro. Agora, fala em combinar. O que você tem na sua necessaire que não pode faltar? Ai, gente, olha só. O que eu tenho na minha necessaire, que no caso não tá na minha bolsa, acho que tá muito pequenininha, mas não é nem na minha necessaire. Na minha bolsa, ultimamente, não falta, e eu não estou exagerando, tá? O meu kit de talherzinho e de canudo. Gente, olha que curioso. E o meu copinho de talher, de canudo e de canudo, não falta. Não falta. Antigamente, sei lá, aí às vezes eu tenho que tirar a coisa pra caber, meu kit de talher e meu copinho. Ou seja, ela é linda por dentro e por fora, porque já tá pensando no ambiente, no mundo. Como que eu vou introduzir uma alimentação saudável, se o meu filho quer comer cachorro quente, se ele quer tomar refrigerante. Como é que foi isso pra você? Ó, eu não... Os meninos não comem carne. Então, assim, a partir do momento em que eles não comem carne vermelha, eles já não têm acesso àquela comida fast food, né? Cachorro quente, hambúrguer, já não têm esse acesso. Mas conhecem. Então, assim, e o meu pequenininho, o meu pequenininho daquele, tipo, tudo que ele sabe que não tem lá em casa, ele, hum, mas eu quero experimentar. Filho, mas aí eu converso, eu me explico, olha, filho, isso aqui faz muito mal, mas eu quero que você entenda uma coisa. Olha, hoje, a mamãe sabe que faz bem pra você, e hoje eu tô te mostrando as coisas saudáveis que você pode comer. Quando você crescer, se você quiser experimentar isso aqui, experimenta, é uma opção. Mas, assim, esse lanche de cachorro quente, eu comprei salsicha vegana, mas mesmo a comida vegana, eu procuro ter acesso à comida saudável vegana. Sim, você prefere ter essa escoja. Sim, assim, é refrigerante, né, vegano, um escoito recheado vegano, e não é isso que eu quero mostrar pros meus filhos. Então, assim, aí eu vou, vejo a salsicha, o que que tem de ingrediente na salsicha, e aí eu mostro a sensação. E é uma coisa que realmente faz bem ou não. Exatamente, aí eles comem esse cachorro quente vegano, hambúrguer vegano. Agora, cuidado, tem o seu marido com você, né? Ele tem. Me disseram, um passarinho me contou que ele cuida da sua alimentação, às vezes ele dá uma cortada no que ela vai comer. Não fala pra ele, ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele te breta de comer algumas coisas. Mas, vou te falar, é porque ele sabe que depois sou eu que tô sofrendo, sou eu que tô chorando, sou eu que tô de barco. É, eu preciso. O que que eu comi, né? Abaixa aquele pezinho na consciência. Tem um botãozinho aqui que chama... Fica turbina, fala só. Oi, amor. A gente chegou aqui agora. Oi, amor. Estávamos falando do amor. Estávamos falando do amor de você. Ai, amor, vou dar uma descansada aqui. Olha só, já estou sabendo que você, tudo bom com você, dá uma brecada em algumas comidas que ela vai comer e de repente ela... Você faz ela pensar de novo e desistir? Não, não, não. Na verdade é o seguinte, ela que trouxe qualidade de... É. Ela que trouxe qualidade de alimentação na minha vida, com certeza. Em casa, por exemplo, a carne vermelha, eu como, mas em casa não existe carne vermelha. Então, vai dando um equilíbrio. E na TPM dela, como é que faz? Aí é a panela que voou na minha cabeça. E? Ah, nunca aconteceu, mas isso é algo que em algum momento... Pode acontecer, né, amor? Pode ser que aconteça. Me diz, como é que é a rotina de casal de vocês? Ah, não, a gente tem uma... Assim, graças a Deus, em casa e os meninos, né, assim, a gente tem uma rotina alimentar muito boa. Muito boa. A gente... Ah, pode melhorar? A gente sempre quer melhorar. Sempre dá pra melhorar alguma coisa. Mas, vou te falar, porque a gente tem dois filhos, um de seis e um de onze. Eles nunca comeram, nunca comeram carne vermelha, nunca tomaram refrigerante. Então, tem várias coisas, assim, que... Vocês optam sempre pelo salgado. Pelo salgado. A gente, na verdade, é aquilo que a gente come, né? Isso é uma palavra... Isso, gente, que esse casal não envelhece. É chavão, mas é verdade. Descobri agora o segredo do casal. Eles não envelhecem. Olha, olha eles como estão. Sim, porque não... É ela, tá só... Agora, deixando a gente pra cima. Não, mas eles... Levando o nosso ego. Eles estão formando, eu tenho certeza, eu já vou falar pra vocês. Agora, quem é o cozinheiro? Olha... A penha. A penha. O penha. A minha Luana também. Penha. Falaram que o Murilo cozinhava muito bem. Ele já cozinhou. Tinha muito, nossa. Não, o Murilo já cozinhou pra mim duas vezes. A primeira, o arroz queimou. E a segunda... E a segunda ficou cru, porque ele ficou com medo de queimar o arroz. Ainda bem que você não deu a terceira opção. Não, não tem. Geralmente a gente dá... A terceira... Ainda bem que nesse caso não é isso. A gente vai ter uma pessoa maravilhosa pra... Que é a penha, né? Que é a penha. Eu sou preocupada, assim... Tipo, eu... Tento não trazer nada, porque eu ouço várias histórias de pais com criança. Ah, não, porque o fulano come muita besteira. Eu falo, mas você tem. Quem leva pra casa, né? Então tem que ter esse cuidado, porque a gente leva pra casa. Porque não tem em casa, a criança não pega o que meia. Olha só, você dá refrigerante. Perdi todas as campanhas de refrigerante agora. Mas você dá refrigerante pro seu filho, assim, não rola, gente. Não rola. Você pegar uma pipoca e colocar no micro-ondas. Isso não existe. Então, você tem que se informar um pouquinho pra saber, porque alimentação, ela pode causar... Uma alimentação errada pode causar... A gente pode causar, inclusive, doença. Eu, hein? As pessoas estão mais abertas nessas roupas saudáveis. Porque até um tempo atrás, as pessoas tinham um preconceito. Ai, não, é ruim. Ai, não quero. Ai, não tem gosto. E hoje em dia, nós, as pessoas estão mais abertas, sabe? Não, e aqui, aqui é o seguinte, por exemplo, eu vou, daqui a pouco, eu vou comer um franguinho. Eu gosto de frango. Um frango desossado, no molho de tomate. Gente, ele só fala nesse frango desossado. Entendeu? Exato. Isso é saudável. Gente, vamos explicar. A gente fez um vídeo. Porque ele só fala nesse frango desossado. Tá pensando em estar grávida, amor. Não? Já pensou? Já pensou? Eu vou me jogar nas coisas veganas. Eu amo. Bom, será? E, gente... Gente, pera aí. Pura de reportagem. Será? Fernanda está grávida. Quem está desejando é ele, tá? Mas, gente, me disseram que quando o homem deseja é porque a mulher está grávida. Quando o homem engorda, deseja... Eu engordei? Debrida, né? Você vê? Quando o homem está com muito sono, preguiçoso, engorda, deseja. Será que é isso, amor? Preguiçoso, mas aí não estou, não. Gente, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigada por você ter sido linda. Que luz pra gente conhecer esse lugar maravilhoso. Obrigada. Mais horas a conheço, certamente. Um beijo pra vocês. Beijo. Estamos felizes. Obrigada, viu? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL